O principal de todas elas é a certeza de quantos somos amados pelo nosso Deus, amém querido? É uma das maiores certezas que o homem pode carregar no coração, a certeza de que embora não sejamos pequenininhos, pequenininhos e Deus tão grande, infinito, Ele nos ama com o amor do seu coração, ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós, amém querido? Amém? É uma grande certeza para se guardar no coração do seu amor, é a certeza de sermos aceitos, é a certeza de sermos acolhidos, guardados, amém. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Atento tu me escutas, mesmo que ainda não haja som em meus lagos. Amor, eu vou aprender Eu theo d'auro a Ti Vem, bora aí Eu theo d'auro a Ti Eu theo d'auro a Ti Eu theo d'auro a Ti E me chamar de meu nome Quem sou eu pra que me ame estampa assim Arca-lhe-se no braço de amor Eu vou a ti Sempre que preciso, Senhor Eu vou a ti Eu não clamo a ti Pois tu pode me executar Eu não clamo a ti Diga ao Senhor Sim, Deus Eu não clamo a ti Aleluia Eu não clamo a ti Desculpa o mundo Eu não clamo a ti Aleluia Eu não clamo a ti Eu não clamo a ti Desculpa o mundo Eu não clamo a ti 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 Sempre Sempre